Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando amor achando o que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Você também está Cada um pro seu lado Agora somos seis Quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando amor achando o que já passou Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal E aí vai Amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Sofrendo com o tempo perdido